Fala pessoal, se você entrou nesse vídeo e está à procura de uma vida melhor, é sair da CLT, está procurando um trabalho home office, você entrou no vídeo certo, vou mostrar para vocês aqui como que eu saí dessa vida de carteira de trabalho, trabalhei anos e anos e anos, anos e anos, o sofrimento da carteira já está até caindo, nunca vai aposentar, nunca vai sair dessa vida, e eu resolvi mudar de vida, e graças a Deus está dando tudo certo, hoje eu trabalho em casa, todo mundo sabe que depois da pandemia, o trabalho em home office, ele se tornou uma coisa muito frequente, muitas empresas gostam ou preferem até trabalhar com um funcionário home office, porque sabem que ele trabalha melhor, trabalha de casa, não precisa se deslocar, não precisa de ter aquele transtorno de pegar ônibus cheio, ou de carro, de trânsito, enfim, o que seja, então o que foi feito? Foi feito uma plataforma onde se juntaram várias empresas e essas empresas nacionais e internacionais, elas estão à procura de pessoas que possam trabalhar home office, pessoas que têm formação, pessoas que não têm formação, pessoas... Eu vou mostrar para vocês aqui como que a plataforma funciona, como que eu fiz o meu cadastro, vou fazer aqui junto com vocês, mas já vou te dizendo que se você pretende uma vida nova, pretende uma vida melhor, você está no caminho certo, você está procurando a coisa certa. Essa plataforma foi desenvolvida, uma pessoa fez a plataforma, uma pessoa que administra essa plataforma, certo? E ela contacta várias empresas, ela tem vários contatos. Aí as pessoas às vezes perguntam assim, ah, mas eu preciso pagar para... Precisa pagar por quê? Porque a pessoa não vai fazer uma plataforma, ela vai dispor o tempo dela, ela não vai correr atrás de empresas, correr atrás de coisas boas, de oportunidades boas de graça, ninguém vai fazer nada de graça. E eu estou aqui para mostrar para vocês que a plataforma realmente funciona e que ela é muito boa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer vocês aqui para dentro do meu computador para a gente poder visualizar aqui desde a compra da plataforma até quando eu fui aprovada nessa plataforma. No final, vou deixar para vocês aqui embaixo, aqui na descrição e nos comentários, um link para você se cadastrar na plataforma, você vai fazer o seu cadastro, você vai pagar a sua taxa, você vai assistir o curso e você também vai sair dessa vida de CLT, carteira de trabalho, joga fora, não quero isso nunca mais, agora eu trabalho home office. Essa plataforma, pessoal, chama-se Plataforma Renda Online. Então, você vai se deparar com essa página e essa página vai explicar para vocês aqui todos os detalhes, eu já vou explicar para vocês, mas se você tiver dúvida, você entra no link que eu vou deixar abaixo. Eu vou deixar dois links, vou deixar esse e o direto para o checkout. Mas se você quiser ver a página, você vê aqui, conectamos você às melhores vagas, ou seja, o home office, que ele explodiu na pandemia, todo mundo sabe disso, que é um trabalho que se tornou o desejo da grande maioria. Quem não quer trabalhar em casa, eu posso dizer que é muito bom trabalhar em casa. Então, nós temos mais de 100 empresas nacionais e internacionais que funcionam para todo mundo, todo o mundo, todo mundo e todo o mundo. Se você, de repente, encontrar uma vaga lá em Portugal, ou na França, ou nos Estados Unidos, não sei, você é que escolhe aqui. E aqui, os ganhos, pessoal, variam muito, tem ganhos menores e tem ganhos maiores do que esses aqui. Mas, por exemplo, um analista de aplicativos e sites, não é qualquer pessoa que sabe fazer isso, certo? Um gerenciador de conteúdos digitais, redator de textos e artigos. Bom, redator de textos e artigos, qualquer pessoa, mas qualquer pessoa sabe digitar, ela pode ser um redator de textos e artigos. Suporte a cliente, também pode ser um suporte a cliente. Então, ou seja, a média salarial, que varia de 2 mil até 5, 6 mil, às vezes até mais, dependendo, às vezes, a pessoa é um engenheiro, a pessoa é, não sei, ela é um analista de sistemas, né? Alguma coisa assim, então eles ganham mais. E você pode ver pelos depoimentos, ó, que tem muita gente se dando bem, o pessoal tá gostando muito, é muita gente mesmo. E aí você pode fazer aqui, ó, você faz o seu cadastro, você coloca aqui o seu e-mail, o seu número de celular, cria a sua conta. Ok? Eu não vou criar a conta aqui porque eu já criei, então eu vou mostrar pra vocês como que faz quando você já criou a conta. E o mais importante de tudo, pessoal, é você fazer o seu cadastro, tá? Você faz o seu cadastro aqui, então vamos lá, eu vou fazer o cadastro aqui pra vocês verem, ó. Por que você quer essa vaga de trabalho? Preciso no emprego. Por que devemos aprovar você? Ó, você coloca aqui, sou compromissado com o trabalho. Você está se candidatando às vagas de outras empregas? Você se vê? Fala que não. Onde você se vê daqui a dois anos com salário de 3 mil reais? Em uma posição, uma posição melhor na empresa. Qual a primeira coisa que eu gostaria de comprar com o trabalho online? Pode colocar aqui, se você tem filhos, pode colocar aqui, coisas pra escola, né? Vamos colocar aqui material, escolar, os filhos. Pronto, pode ser uma outra coisa qualquer, mas não pode celular, viagem, carro, assim, não pode só. Tá, porque você tem que ter um negócio sério, isso aqui é uma coisa séria, né? Você gostaria de ter tudo o que precisa em suas mãos para começar a trabalhar online? Sim, gostaria, né? Qual o principal motivo que você está buscando uma renda extra online? Isso aqui pode ser uma renda extra ou não, tá, pessoal? Quero uma vida melhor pra mim sem preocupar com contas. Quero dar uma vida melhor pros meus filhos, pode ser. Quais os melhores trabalhos pra você iniciar? Você vai escolher aqui, ó. O que você quer? Você quer um suporte ao cliente? Onde você vai se adequar melhor? Você tem condições de ser um gerenciador de dados? Você tem condições de analisar análise de conteúdos? Ou assistente digital? Ou suporte ao cliente? Acho que suporte ao cliente é a melhor opção, talvez, pra quem esteja começando agora. E aí você envia a sua resposta, né? Eles vão fazer uma análise disso daí. E você pode ser aprovado. Bom, e é isso, pessoal. Eu espero que vocês consigam aí um bom emprego, consigam melhorar de vida, ter essa renda extra. Você consegue trabalhar através do celular também, tá? Eu tô fazendo isso no computador porque hoje eu já trabalho em casa. Eu já tenho meu notebook, eu tenho meu computador, eu tenho tudo aqui. Já saí da CLT, já tá tudo ok. Agora, você, se não tem, você consegue fazer tudo isso através do celular, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo alguma dúvida ou comentário. E eu desejo tudo de boa, boa sorte pra todos. E o link pra compra já está logo abaixo aí na descrição do vídeo. E eu espero que vocês se deem muito bem. Boa sorte pra todos, assim. E como tá sendo bom pra mim, espero que seja bom pra todos vocês.